Ho, ho, ho! Olha aí, o presentão de Natal chegou! Hoje, 15 de dezembro, especialíssima nossa segunda sessão, 21 horas, trazendo a você oportunidades do mundo Honda. Como diria o Makran, o melhor negócio, tem uma configuração muito especial, que aqui é o melhor preço garantido, o melhor atendimento garantido e a melhor experiência de compra para você. É isso aí, o Papai Noel chegou! Hoje, um especial nessa sessão de ZRV, de oportunidades para você que precisa de segurança para você e sua família e de um blindado para já! Não quer passar perrengue? Fica tranquilo, Honda Fortinote, trazendo blindados de excelente qualidade, pronto para você. E uma outra coisa importante, não esqueça de que o Natal chega e muita gente às vezes fala, eu queria um semi novo, Honda. Hoje, nós trouxemos na primeira sessão duas joias. Eu vou te falar que é difícil de encontrar Civic 2021 e HR-V, ambas na configuração LX e assim, mosca branca, tem pouco. Então, eu vou deixar o card para você assistir, porque esses carros voam. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque lá tem um playlist com todas as ofertas do Máquina e todos os seminovos da história abaixo da tabela FIP. Curtiu? Então, vamos de zero KM com o ZRV e o seu Papai Noel, o Máquina! Aí é uma boa noite, né? 21 horas aí, 2 minutos, todo mundo aí na casa, sentado ou passeando ou no shopping, com o prantelete de Natal, ou viajando. O online é assim, né? Você pode assistir onde você quer, né, Tiagão? Ou depois, isso aí. Então, falando um pouquinho de presente, falando um pouquinho de Natal, você que tá aí, aproveita, esse é o último final de semana antes do Natal. Lógico, depois a gente tem mais um, né? Tá? Então, você que quer pegar até o final do ano, sair do seu carro Honda zero quilômetro na sua garagem, eu vou te ajudar. Eu vou fazer condição, certo? E a gente vai agilizar. Então, aproveita, sabadão, amanhã, certo? Dia 16, né, Ti? Isso aí. Loja aberta até às 18h20, das 9h às 18h20. Então, vem aqui, teste drive em toda linha, condição, traz sua proposta, a gente não vai perder negócio. Então, quer passar o final de ano, quer dar um presente pra você, pra sua família ou pra você, a gente tem que pensar na gente, pensar no próximo, na família, mas tem que se presentear. É isso aí. A vida é feita de momento, certo? Viva a vida! Isso aí. Então, vamos aqui, máquina? Bora lá, máquina. Vamos lá. Você que ainda não conhece o novo SUV da Honda, ZRV. Galera, fiz uma experiência bem legal de uma semana com esse carro, motorização de 161 cavalos, andei no carro, espaço interno, conforto, dirigibilidade maravilhosa. Então, você que tá aí, por favor, venha fazer um teste drive, venha conhecer o carro, sabe? Porque vale muito a pena. Então, olha, sem contar, né, o design desse carro, essa grade coméia, acabamento do back-piano. A gente tá falando, Tiagão, de uma linha premium aqui. E versão única, né, Rô? Versão única, Touring, teto solar, essa é uma branca perolizada com interior marfim, tá? Depois a gente vai mostrar uma cinza ali, lane wash. Olha só o acabamento, Tiagão, do painel, de cegarinha do New Civic híbrido aí, né? Que a gente vai falar um pouquinho também, já recebi, a gente vai ter um preto pronta entrega. Já vou falar ele, chegou essa noite. Olha esse console, olha esse acabamento, olha esse couro, Tiagão, olha que delícia. Passa a mão, máquina. Não dá para o pessoal sentir, mas vem aqui na loja. Espaço interno é absurdo, ar-condicional é Dualogic. Olha a conexão, mano. Seis conexões, cara. É um carro muito completo, para anel TFT, tem tudo, Tiagão. Honda Sense, sabe? Mas eu queria convidar o pessoal para dirigir, Tiagão, porque tem que andar, apaixona. E eu acho que o grande segredo desse carro tá aqui, ó. Olha isso aí. Esse entre-eixos. Aqui, máquina, o banco tá 100% para trás, tá bom? Olha isso. Então você imagina aí você viajando com a sua família. Chegou o final de ano, vamos curtir uma viagem, pegar uma estrada bem gostosa, Tiagão. Duas entradas aqui de carregamento. Olha isso, ó. Então, se tem uma dupla de irmãos aí, não vai ter que brincar. É, na nossa época... Tá acabando a minha bateria, mano. Na nossa época não tinha nem celular, agora você tem dois conectados. Olha isso aqui de máquina. LED, 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 sabe? É um baita acabamento. E o teto em máquina. E o teto solar. Então, você que tá aí, vem com essas RV, vem que tem presente, aproveita aí o final do ano. Máquina sempre presenteia, mas para o Natal, eu não posso contar aqui. Mas vem para cá. Opa! Vai ter presente de Natal. Vai ter presente nas RV. Então, Tiagão, a gente tá falando de uma branca pelurizada. A gente tem essa vermelha aqui, é um carro bem esportivo para quem curte. Agora, vem ver essa cor aqui, Tiagão. Olha esse cinza titânio, é uma cor nova. Tem também um azul, que é do test drive, né, Mac? Ah, o azul aurora. O azul aurora, maravilhoso. Mas olha esse cinza titânio, com esse acabamento black piano, Tiagão. Dá uma olhada aí, mostra para a galera. Caraca! É animal, Tiagão. Animal, animal, animal. Se você olhar, não é mera referência, não. Sim, toda a dinâmica e a arquitetura de luz que você tem no Civic, você vai ter aqui. Cinza titânio, é. Ficou muito legal, Mac. Todo esse corpo, na extensão do para-choque e dos bodypacks, se você olhar, ele dá um destaque infinitamente maior para o cinza. Então, cara, o carro salta. Agora, outra que é bonita, Tiagão, também é a preta. Olha, só para a galera, você tem o branco pelurizado, tem o preto, você tem o cinza, você tem prata, você tem preta, você tem vermelha, você tem tudo, Tiagão. E essa interna? É maravilhosa. Então, galera, vem aí, vem fazer o test drive, aproveita. A loja é aberta até as 21h, até as 18h20 amanhã, certo? Hoje até as 19h, não, perdão, sabadão até as... Vamos repetir, perdão, desculpa. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sabadão das 9h às 18h20. Domingo é o Family Day, é o dia de relaxar, descansar e na semana a gente volta com tudo. Então, ZRV na telinha. Agora a gente vai falar um pouquinho, vamos aproveitar que a gente está na linha SUV, tá? Falar um pouco de blindado, Tiagão. Mas tem. Pronta entrega, você quer viajar com segurança, aproveita, mas tem que ser rápido, Tiagão. Pra poder dar tempo até o final do ano, tá aqui. Porque essa é uma pronta entrega, é uma blindada, certo? Essa aqui é uma Touring, top de linha, azul cósmico, interior, marfim. Ó, então olha aí, ó. Olha o padrão dessa blindagem, gente. Nível do acabamento. Nível 3A, vidro 19mm, vidro fanavide, garantia de 5 anos, garantia integrada à Honda Fortinot aqui com as suas revisões. Então essa é uma Touring, é um carro aí que hoje é o nosso carro-chefe, bem vendido, né? É o carro mais vendido aí nosso hoje, é o sucesso de vendas. O carro ficou maravilhoso. Também está em test drive. Você que quer sentir a dirigibilidade desse carro, também vem pra cá. Então a gente tem ela aqui, blindada, pronta entrega, certo? Pra você. E pra quem quer uma... Às vezes até pro dia-a-dia, às vezes pra levar a criança na escola, pra esposa, né? Que fica mais em São Paulo, né? Também. Ou às vezes pra você fazer uma viagem, você tem uma XL. Uma XL aqui pra você, né? Na motorização 1.5, também blindada, nível 3A. Pronta entrega, blindagem a partir de R$65,990. R$65,990. Mais o preço do veículo. Então você tem esse aqui também, pronta entrega, Tiagão. Só pra lembrar, então eu tenho as duas opções. Ou aspirado ou turbo. Ou a turbo. E ambas a pronta entrega. É isso aí. Certo? Vamos falar aqui agora de New City, Tiagão, que a galera está também esperando. Então a gente continua na linha New City Sedan. Vem cá comigo, máquina. Olha aí que coisa ali. New City Sedan, a gente vai continuar com bônus de R$7.000, certo? R$7.000. E Honda by Honda, 90% da tabela FIP. Dentro das configurações de revisão, estado do carro, né Tiagão? Então você vem aqui. E é o carro de outras marcas. Eu quero que você entre na bandeira Honda. Eu vou supervalorizar seu seminúmero de qualquer marca. Peugeot, Citroën, BMW, Audi, Fiat, Toyota. Qualquer um, tá? Então você que está aí, New City Sedan, bônus de R$7.000, 90% da tabela FIP Honda by Honda e supervalorização de outros carros. Aí você vai falar, máquina, mas eu quero as RV, eu quero HRV. Você vai pagar 90% da tabela FIP? É lógico. Olha aí. Vou pagar também supervalorização seminúmero sem entrar na família Honda. Então não demora. City hatchback, Tiagão. Também temos aqui, pronta entrega, EXL e Touring. Também tem o bônus de R$5.000, mais cortesia de documento. Caraca, máquina. Tá bom ou não? Tá ótimo. Porque assim, eu dou o documento PVA, o pessoal fala, ah, máquina, mas só tem PVA de um mês. Então tá bom. Vou dar bônus de R$5.000, mais documento, mais IPVA. O que você acha? Eu acho demais, cara. Tá bom? Papai Noel. City hatchback, EXL e Touring aqui também. Teste de drive em toda a linha. Galera, não demora. O que eu falei? Chegou, desembarcou hoje, vai chegar no showroom. Quem tá procurando o New Civic híbrido? Chegou um black, preto, pra você, a pronta entrega. Então, não demora, já tem na minha grade chegando branco, prata e cinza. Então, você que quer encomendar seu carro também, não demora. O preto já tá no chão, pronta entrega pra você. A cor de aqui disponível, pra quem não conhece, também, motoração híbrida, tá? Carro de 187 cavalos, muito bom. Legal, hein, Márcio? É, 184, desculpa. 33 de torque. Eu vou te falar, peguei a estrada com, não com ele, mas com o Civic, Tiagão. Presta atenção. Eu tenho a foto aqui. Eu fiz na estrada, eu fui na manhã, tava com a Julinha, né? 120, 130 km por hora, 24.2 na estrada. E como é que é? 24.2. Ele trabalha muito bem na estrada, a motorização e as baterias elétricas. Então, 24.2, Tiagão. É uma senhora média, hein? E vou te falar aí, eu peguei uma serrinha, quando você acelera, ele gruda no chão. É muito, mas muito bom de andar no Tiagão. Essa configuração nova, ela traz agora três motores, certo? Sim. E esses motores, eles trabalham com dois motores elétricos e um motor a propulsão, a combustão. Isso aí, um 2.0, 145 cavalos. Ele tem uma função. Sim. Que, diferente dos antigos, era alimentar o carro, esse não. Ele é de alimentar só as baterias. É isso aí. Só as baterias que ele tem o motor elétrico e carrega elas. Quer dizer que... Então, ele trabalha automaticamente isso. Fala até em apertar um botão, não, ele faz sozinho. Ah, por isso que ele chega... É muito econômico. E na cidade, Tiagão, eu fiz 22 km por litro. E tem uma outra coisa que eu acho prática aqui... É muito inteligente quem vai usar, se perguntar, como que é o seu uso? Ah, não, cara, eu faço Rio de Janeiro, vou pra Barretos, eu vou... Eu não tenho... Eu não vou parar em tomada, meu irmão. Eu não tenho esse tempo. Você vai cair no híbrido. Cara, o híbrido... Que hoje é o que o pessoal tá gostando, né? É, eu acho que é uma forma diferente de pensar. Sim, sim. E de pensar de um coeficiente que te entrega uma propulsão com instantaneidade... E atende muito bem. Na entrega do elétrico, né? Com dois motores trabalhando juntos. E o conforto também, né? E quanto de média na estrada? Eu fiz 24. Nossa. Tiagão, vem andar, tá aqui, ó. O carro é topzão, espaço interno. A gente tem duas opções. Ou o Acordi ou você tem o New Civic, né? Vale a pena. E quem vem da família Toyota, por exemplo, que teve uma experiência que não é a mesma com o Corolla, fala, putz, meu... Não, não tô falando mal da coisa. Não, não tô falando mal, mas é diferente. São 122 cv, é uma junção de dois motores. E aí? Aqui você tá numa geração mais nova do híbrido que existe. Mas você pega o meu carro na troca? Lógico. Mas meu carro é novo. Pô, meu carro é 23. Vamos supervalorizar. Vambora, tem 5 e tem acorde. Galera, repeti. Sabadão das 9 às 18h20. Vem pra cá, test drive, então a linha. Então você tem blindado, você tem preço, você tem condição, você tem presente nas RV de Natal, Papai Noel calado, máquina. Você vai ter 7 mil de bônus na linha do City Sedan. Você vai ter 5 mil documento IPVA no hatch. Você tem HRV, você tem tudo. Rui Henrique Felipe da Costa, 544, telefone é 288-9200, Honda Forte Norte, guia 1. O mais por menos sempre. Vem, vem, vem. E ó, cola aqui comigo. Vai aparecer pra vocês aqui, ó, o playlist do Máquina. Sabe aquelas ofertas da manhã? Vão tá aí. E embaixo vai ter aqui todos os vídeos do Máquina. Você quer saber mais sobre os carros da Honda? Clica aí e confere. Não esquece de se inscrever e eu te vejo aqui semana que vem no pré-natal da Honda Forte Norte.